E a gente, a gente mais um perrengue, né? O terceiro, o segundo perrengue do dia O terceiro do dia, do dia não, desse mês, né? Porque a gente teve lá o da viagem Agora é essa ali Aqui, Gabriel vai agora puxar a gente Porque a gente... Aqui, Célia, Gabriel, aqui a gente, ó Pra montar o perrengue A bichinha tem que ir O pônei não chegou Eu não ia morar no pônei O pônei, coitado, tô vendo O que fala aqui? Aqui, por aqui, fala O pônei, ele tá enterrado Ele tá enterrado Gabriel tá aqui, diz ela Gabriel tá aqui, Célio Célio? Célio, que ele vai puxar pra trás Porque não tá aí pra frente Ficamos no meio, ficamos entalados Vai também, ó, aqui, ó Estamos entalados Aí o carro E a fãidinha Vai descer É porque ela é muito... É tão frio, meu fãidinho Posso entrar contigo pra ver? Pega ali Puxando, posso? Tá, tô, 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 tô Tô, tô Tô, tô, tô Olha como tá o pneu Não tá E o frio Sai aí, Eduardo, da frente Eu tô tremendo em frio Agora vai, agora vai, agora vai Agora não Para trás, ele ainda soltou, não vai nenhum, eu soltou, peraí Ai meu rosto, ai meu rosto